Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Jornal da SBT Tomé Assou. Olha só, Rogério, estou aqui na CEMED para a gente falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. E para a gente extrair mais desse tema, estou aqui com a Maria Caroline, ela que é estudante da escola Fábio Luz, do Ensino Fundamental, tem 14 anos e faz parte do NUCA. Agora, Maria, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no SBT. Fala para a gente, o que é o NUCA? Boa tarde. O NUCA é o NUCA da Cidadania dos Adolescentes, que participa do selo Unicef, que tem adolescentes de todas as escolas para discutir temas sociais. Agora, a Maria também fala para a gente sobre o objetivo. Qual é o principal objetivo desse projeto? Bom, o objetivo é garantir que os adolescentes estejam cientes de seus direitos, do que eles têm de lutar, do que eles têm de saber sobre eles na sociedade. E para isso, tem a parceria também da Unicef, junto à CEMED? Isso. De todas as secretarias do município, na verdade. Agora, você como participante desse projeto, o que você acha de tão interessante em meio a tudo isso, como adolescente, sendo integrante? Bom, sendo integrante, eu acho fascinante estar no meio dessa área que, na verdade, o NUCA quebra muito esse tabu de achar que só os adultos têm que estar nesse meio, de achar que só os adultos podem resolver, que só eles podem saber do que eles podem falar em meio disso, do que eles podem discutir dos seus direitos. Mas, na verdade, não. O NUCA traz os adolescentes para esse mundo. Então, eu acho muito legal, eu acho muito fascinante, na verdade, o adolescente está nesse mundo, ele está mesmo lutando pelos direitos dele, ele está mesmo sabendo o que ele pode, o que ele não pode, ele está mesmo sendo ele na sociedade, não atrás de uma sombra. Agora, mais ou menos, aí, cerca de 16 pessoas participam desse projeto. E aqui em Tomeaçu, quantas pessoas participam? Qualquer adolescente pode participar? Na verdade, qualquer adolescente não, porque o NUCA, ele escolhe nas escolas, a escola, na verdade, dizem para as secretarias, os adolescentes nas escolas que têm um desenvolvimento maior, para eles poderem trazer projetos maiores para a sociedade. Então, qualquer adolescente que a escola ache apto para isso, com certeza ele deve ter uma chance, sim. Agora, Maria, conta para a gente sobre o último encontro que teve aqui na CEMED com vocês, o que foi colocado em pauta aí nesse último encontro? Bom, foi colocada a organização do calendário do ano, já está certo que a gente vai participar do 18 de maio, o NUCA vai estar presente no 18 de maio nas escolas, também tem várias outras palestras que os adolescentes do NUCA vão estar falando em palestra nas escolas, com psicólogos, profissionais da área, que dependendo do que eles vão estar palestrando. Já participei de abuso nas escolas, no caso, agressão doméstica, e também já falei sobre bullying nas escolas, todas essas palestras a gente vai estar participando. E como foi essa experiência para ti? Bom, foi muito boa, foi bem legal participar, porque é interessante a gente conversar com outros adolescentes em outros olhares, sabe? A gente conversar com o assunto certo, sem ter muito, sem fugir muito do assunto. E uma coisa que o NUCA sempre ressalta é por que os adolescentes dão palestra, a gente pode dar palestra nas escolas, porque a gente sabe a linguagem, a gente sabe como chegar na mente dos adolescentes, então isso é muito legal. É isso, então muito obrigado Maria, obrigado a toda a equipe, a coordenação aqui da Secretaria Municipal de Educação em Tomeaçu, a gente parabeniza a Secretaria, a Secretária Luciane Posseiri, junto à Prefeitura Municipal, e é claro que trabalham desenvolvendo esse projeto maravilhoso. resultados positivos, né Rogério, que a nossa equipe leva até os nossos telespectadores. Volto com você aí.